Já o presidente da OAB, Sergipe Henrique Leandrade, questiona o porquê dessas mudanças na cúpula da Secretaria de Segurança Pública. E ele está agora com a repórter Valéria Santana, que traz outras informações. Valéria, com você. Oi, Ivan. Boa noite pra você, boa noite a todos que assistem ao Jornal do Estado. O nosso convidado de hoje é Henrique Leandrade, presidente da OAB Sergipe. E ele vai conversar com a gente justamente sobre essas mudanças que aconteceram aí no alto escalão da Secretaria da Segurança Pública. Boa noite, presidente. Seja muito bem-vindo. A gente pode começar fazendo uma pergunta que muitas pessoas até em casa devem estar se fazendo. Essas mudanças, para quê? Pois é, essa é a grande pergunta que a sociedade hoje faz. Não importa quem entra ou quem sai. O que importa é para quê houve essas mudanças. A justificativa das mudanças de cargos de confiança, o governador, como um gestor, como um agente político, precisa da sociedade. É fundamental que haja melhoria da segurança pública. Nós passamos por um processo gradativo de violência, de insegurança na sociedade. E também é fundamental que as investigações em curso, principalmente as operações que investigam crimes de corrupção contra a administração pública e crimes tributária e crimes tributários sejam inalterados e tenham o seu curso final com a conclusão sem embaraços e com toda a estrutura que hoje se tem à disposição do DELDAP. O senhor acredita que essas mudanças irão interferir nas investigações da Operação Babel? Não, acredito que não. É isso que a sociedade espera. Seria antirrepublicano se tivesse esse objetivo. Eu não acredito. A sociedade quer que as investigações e que efetivamente aqueles que praticaram erros e crimes sejam efetivamente processados, punidos com amplo direito de defesa e punidos na medida em que houver provas contundentes da sua autoria dos crimes. Muito obrigada por sua entrevista. Voltamos ao estúdio. É com você, Giovanni. Obrigado, Helena.